Agora sim, o destaque dele, Serginho Ribeiro, que chega conosco nesta manhã de terça-feira. Eu já vejo ali o distintivo da Polícia Civil. O que está rolando, Serginho? Oi, Fernando, bom dia pra você, bom dia pra quem está ligadinho hoje nesta manhã gostosa de terça-feira, no Primeira Hora. Uma operação da Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios, viu, Fernando? Pra conseguir, de repente, tentar a prisão de um homem suspeito de um homicídio e também de uma tentativa de homicídio. Esta operação começou logo nas primeiras horas desta manhã de terça-feira, antes das seis horas da manhã. A Polícia Civil, através do doutor João Reis, já nas ruas, esperou o horário certo, conforme a lei, depois das seis horas da manhã. E foram até uma casa lá na Quadra Norte, na Zona Norte de Londrina, próximo ao conjunto João Paz. Doutor João Reis, ao chegar no local, esta pessoa, o principal suspeito, estava na casa ou não, doutor? Bom dia. Infelizmente, ele não estava na residência, né? Provavelmente, ele tenha fugido para São Paulo, porque ele é natural de São Paulo, tem familiares em São Paulo. Mas agora o mandado dele está no Banco Nacional de Mandados e vamos fazer contato com a Polícia de São Paulo, tentar fazer a prisão dele em São Paulo. Como é que foi essa situação? É um homicídio, uma tentativa de homicídio, é isso? Correto. No dia 6 de junho, ali na Avenida Céu Oquinde, o João Marcelo estava em frente a uma loja de conveniência, junto com um amigo chamado Vitor Hugo. E esse indivíduo que estava em um Renault Megane cor preta, acabou fazendo um barulho lá, uma água gaza lá, e o João Marcelo acabou repreendendo ele. E aí, depois, quando o João Marcelo sai daquela loja de conveniência e vai umas duas quadras para frente, esse carro para, desce dois indivíduos, um segundo seria o Daniel Ramos, que nós não temos a qualificação dele completa ainda, e desce dois indivíduos e acaba esfaqueando o João Marcelo. O Vitor Hugo tenta socorrer a vítima, impedir o homicídio dele, a morte dele, infelizmente também foi atingido por golpe de faca, e aí o Vitor Hugo se recupera dos ferimentos, mas o João Marcelo vai optando no Hospital Zona Norte. Ou seja, são duas vítimas, o João Marcelo, que infelizmente acabou morrendo, o João Marcelo Junqueira, e o outro, o Vitor Hugo, esse acabou sendo ferido, que auxilia muito o fato de estar vivo nessas investigações, o caso do Vitor Hugo, não é, doutor? Auxilia num tempo de reconhecimento, mas chegaram informações importantes sobre a altura. Nós identificamos que o veículo Renault é um Renault Megane cor preta, ano 2007, então nós pegamos diversas informações até sobre o endereço de onde ele residia, a vítima isso sobrevê, ajuda no reconhecimento, mas foi importante as denúncias anônimas. Doutor, em relação a esse Daniel Ramos, que seria o segundo suspeito, não tem muitas informações, não tem uma qualificação? Exatamente, nós temos apenas um nome, que seria Daniel Ramos, nem sabemos se o nome é realmente esse. As pessoas que presenciaram o fato, dizem que esse nome, que essa pessoa seria Daniel Ramos, mas não tem outros detalhes. Na casa hoje foi encontrado algum objeto, algo suspeito, como é que foi a entrada lá do senhor? Como ele não estava em residência, só estavam outros familiares, então não foi a ocasião de nada que interessasse para a investigação. Quem puder informar, é só ligar, fazer a denúncia aí. Coeta, através do 181 ou WhatsApp delegacia, que é o 3329-1835. Obrigado, doutor João Reis, João Batista Reis, delegado responsável pela delegacia de homicídios, né, Fernando? Portanto, estou só repetindo, vítima, João Marcelo Junqueira, este infelizmente acabou morrendo. Na ocasião, Fernando, não foi muito divulgado, porque os dois, tanto o João Marcelo Junqueira, que morreu, e o Vitor Hugo, que foi esfaqueado, foram levados por terceiros até o hospital da Zona Norte, né, e não por ambulâncias do SAMU e também do SEAT. Agora, a Polícia Civil, então, está atrás do principal suspeito, o nome dele não foi divulgado, mas tem um outro nome, chamado Daniel Ramos, esse aí não tem a qualificação, mas também seria o outro suspeito de participarem desse homicídio, dessa tentativa de homicídio na Zona Norte, que aconteceu no dia 21 de junho, ou seja, o mês passado, viu, Fernando?